Música Você já parou para pensar que um dia a casa em que você mora e que talvez tenha apego vai se deteriorar ou ser destruída ou simplesmente ser usada por outra pessoa? Já passou pela sua cabeça que a pessoa que você ama ou que é importante de alguma forma pra você vai morrer um dia e você também? Evitamos pensar nesse tipo de coisa, né? Às vezes nem cogitamos isso na verdade. Mas geralmente nos esquivamos dessas reflexões porque são dolorosas, angustiantes. Porém, é de certa forma reconfortante ter a noção e lembrar que a dor de um luto, por exemplo, não é eterna. Pode durar bastante, mas eventualmente ela vai passar. Eu não sei, eu estou tão assustada. Eu não sei. Não seja assustada. Sombras da Vida é o retrato mais melancólico, triste e visceral do que pode ocorrer após a morte. Aborda profundamente a impotência que sentimos diante da falta de controle sobre o tempo devido à nossa percepção limitada sobre ele, mas também por causa da sua inevitabilidade. Desse modo, o Long expõe como estamos reféns do tempo e como ele nos assusta, visto que passamos anos construindo nosso legado na esperança de que o mundo todo se lembre de nós, ou talvez apenas algumas pessoas, as mais importantes. Mas mesmo fazendo o possível para continuarmos vivos, uma hora nós partimos. Às vezes, de repente, da forma mais injusta possível. Dessa maneira, quem passará a nossa herança adiante e o que restará de nós? Lembranças, memórias, registros? Por quanto tempo? Um legado é algo que permite indivíduos desconhecidos terem acesso ao que determinada pessoa foi, ao mesmo tempo que serve como recordação para quem fez parte da vida dela. Mas o que isso realmente significa? Será que não é só mais uma forma de prolongar o sofrimento? Já que o legado é um lembrete diário de que essa pessoa não existe mais e que tudo o que restou de concreto foram coisas, objetos e até informações, mas que justamente não levamos conosco. O que importa, afinal? O Longa busca, simultaneamente, evidenciar que o apego material apenas nos prende ao plano físico e defender o sentimento natural do ser humano de atribuir significado ao que existe. Por isso é interessante notar como o filme, através da casa dos personagens principais, demonstra como o lugar torna-se importante para nós com muita facilidade. Às vezes, por causa das experiências vividas ali. Outras vezes, simplesmente pela beleza subjetiva presente no local. Quando lembramos ou visitamos lugares que foram significativos para nós em algum momento, sentimos aquela sensação de nostalgia, que nos torna um pouco melancólicos, porque são recordações de uma vida que não nos pertence mais, uma vida que tivemos com outras pessoas, que talvez nem existam mais no mundo real, só em nossas mentes. Por isso que Sombras da Vida, em seu cerne, revela que tudo o que realmente importa está em nossas mentes. Os lugares, as pessoas, as relações, as experiências, pois mudanças são inevitáveis e constantes. Em muitos casos, ocorrem num ritmo que é difícil acompanhar. Quantas vezes você já não se deparou com seu atual momento de vida e se questionou como foi parar ali? Isso acontece justamente por causa do tempo, que desconsidera nossas vontades, sentimentos, emoções e desejos. Dito isso, a única alternativa que nos resta é superar, seguir em frente e continuar tentando. Contudo, isso não quer dizer que não devemos sofrer, que não devemos chorar ou passar por todo o pesar que uma perda proporciona. O filme não defende essa ideia, mas sim o oposto. Por esta razão, observamos a personagem da Runei Mara comendo uma torta por mais de 5 minutos. Através dessa cena sem cortes, visceral, crua e seca, é possível perceber, por intermédio da inquietação e do desconforto gerado, o quanto alguém permanece debilitado emocionalmente e fisicamente, após a perda de um ente querido. Toda a angústia e tristeza que se sente em momentos como este servem para nos ajudar a superar de fato. Após muita reflexão, lágrimas, negação, raiva e abatimento, somos capazes de aceitar o ocorrido e encontrar uma nova maneira de continuar vivendo. O luto é natural e até preciso. Esse é um processo completamente humano. Do contrário, seríamos apenas criaturas insensíveis que não enxergam a vida como algo valioso. A fatídica sequência em que acompanhamos a personagem comendo torta é tão emblemática precisamente por primeiro, refletir com exatidão o que acontece quando nos encontramos em uma situação semelhante, e segundo, por definir o clima de solidão que o longa quis estabelecer no início. A ideia é mostrar como nos sentimos sozinhos e queremos estar sozinhos. Tentamos compensar de alguma forma, ocupando nossa cabeça ou tentando ignorar, porque sobram momentos livres, mas esses esforços são sempre inúteis. É clichê, é difícil, mas só podemos esperar. Além disso, percebe-se intimamente um teor existencialista subliminar, que posteriormente é acentuado com a cena do monólogo filosófico na festa. Os seus filhos vão morrer, os seus também, os seus também. Ei, só dizendo, eles vão morrer. E aí os seus filhos vão morrer. E assim e assim e assim e assim e aí. O intuito é exibir como nossa obsessão em conceder sentido a acontecimentos e objetos nos condena a sofrer por eles, sendo que na verdade nada realmente importa e mesmo assim sentimos medo de perdê-los, porque vamos morrer. Inclusive, nossos legados. Entretanto, em nenhum momento o filme parece insensível nesse aspecto. Principalmente através da personagem da Renee Mara, o Long exibe sua sutileza e cuidado ao lidar com esses assuntos tão delicados, pois o roteiro não condena esse nosso hábito de acreditar, apenas põe em debate. Tanto isso é verdade, que a maior prova disso é o bilhete. Quando nos deparamos com a fixação do fantasma em conseguir pegar o papel, naturalmente nos sentimos curiosos. Queremos saber o que está escrito, contudo, nunca nos é revelado. E por quê? Porque honestamente, não importa. O que vale é o seu significado, o que ele representa. Em um diálogo, a personagem diz que escrevia bilhetes com pequenas frases e deixava nas casas de onde estava se mudando, para que se um dia retornasse, pudesse recuperar as lembranças daquela época. Dessa forma, o fantasma, preso ao plano físico por causa do seu amor e apego à moradia e à sua amada, ao ler o bilhete, percebe do mesmo modo que o outro fantasma, que só se viu livre quando teve a certeza de que ninguém mais voltaria, que sua mulher não iria mais retornar para casa, porque precisava superar. Também não ia notar sua presença, visto que ele agora pertencia a outro lugar. Sendo assim, independente do que está escrito, a frase é uma libertação para ambos. O fantasma que acompanhamos não conseguiu se conformar com sua morte, principalmente porque quando estava vivo, era apegado à casa. Por isso, por um longo período, ele fez parte dela, até mesmo quando sua esposa, agora viúva, já não morava mais lá. Ele simplesmente não podia abandonar aquele local, pois estava profundamente ligado a ele, além da esperança involuntária de ver sua amada retornar, contribuir com sua prisão particular. Assim, Sombras da Vida, ou melhor, a Ghost Story, no original, é uma história de fantasma, porém que não visa assustar por causa de acontecimentos sobrenaturais, embora os apresente, mas que procura evidenciar como o tempo é cruel e, simultaneamente, uma salvação, uma vez que os problemas aparecem, mas também desaparecem com ele. Ou seja, precisamos de tempo para superar o passado, e enquanto não conseguimos fazer isso, é possível que nos tornemos um fantasma, revivendo e remoendo aquela história que nos foi arrancada, com a expectativa de que tudo seja apenas um pesadelo. Porém, gradativamente, percebemos que a realidade agora é definitivamente essa, e é importante entender que precisamos continuar, pois aquela pessoa não voltará mais. Quando alcançamos essa compreensão, significa que estamos prontos para superar. Música 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 Música